Olá, o Ponto e Contraponto começa agora. As instituições federais de ensino vêm já há algum tempo enfrentando uma crise sem precedentes, tanto de ordem orçamentária quanto de imagem, com constantes ataques que tem como alvo o trabalho realizado por elas e seus estudantes e professores. Esse, inclusive, foi tema de um encontro de reitores realizado aqui em Alagoas no fim de maio. E para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo. Boa noite, reitor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Estela. É sempre um prazer estar conversando contigo. Obrigada. Tonholo, como eu falei, na abertura foi realizado no fim de maio esse encontro dos dirigentes das instituições federais do Nordeste. Qual foi o objetivo desse encontro? Acho que a primeira coisa é dizer da importância das universidades federais na região Nordeste. Hoje, a região Nordeste é a região que tem mais estudantes na rede federal de ensino superior dentre as cinco regiões brasileiras. E hoje nós temos 18 universidades na região Nordeste que são universidades federais, fora os institutos federais. Então, hoje nós somos responsáveis pela manutenção de um percentual razoável dos jovens em idade universitária no ensino superior. E nós temos passado, nos últimos anos, por um assodamento orçamentário terrível. O nosso orçamento vem sendo desmontado ano a ano, praticamente nos últimos dez anos, o que tem levado as universidades a uma situação crítica do ponto de vista do cumprimento dos seus papéis fundamentais, seja da atividade de ensino, seja a pesquisa, seja a extensão, a interação direta com a sociedade. Então, nós aproveitamos esse momento aqui em Alagoas para trazer os reitores para debater o nosso dia a dia, para debater os nossos desafios, a nossa briga pelo orçamento e de que forma que a gente pode trabalhar em conjunto para somar esforços para fazer com que a região Nordeste tenha um atendimento cada vez melhor da nossa juventude e uma participação mais forte da universidade nas atividades essenciais, desde saúde, como, por exemplo, cultura, em que as universidades têm um papel muito forte. Então, foi um evento significativo em que tivemos a oportunidade de discutir com a Sudene, com os órgãos de Estado, com a FAPEAL, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ações que interessam ao desenvolvimento do nosso Estado e da região Nordeste. E as universidades estão se colocando à disposição para aumentar essa parceria no âmbito da região Nordeste com os governos, com as prefeituras. A gente vem acompanhando há algum tempo uma crise que as instituições federais de ensino enfrentam, principalmente com relação ao orçamento. Como é que está a situação especificamente aqui na nossa região? O Estado de Alagoas tem uma peculiaridade. É um dos poucos estados hoje que só tem uma universidade federal. E hoje, aqui no Estado de Alagoas, nós temos oito cidades que são diretamente atendidas pelo UFAL, com pontos presenciais, mas nós temos também 16 pontos de educação à distância, polos e AD. Então, a importância da UFAL hoje, como a maior porta aberta para estudantes em idade universitária do Estado, ela é fundamental para que a gente tenha algum tipo de desenvolvimento. O orçamento sendo estrangulado, a gente prejudica o dia a dia da universidade. Mas hoje, Estela, a gente está numa situação especialmente complexa, porque no ano de 2024, o orçamento hoje que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Alagoas, aprovado pelo Congresso Nacional, é equivalente àquele orçamento que a gente teve no ano de 2008, quando a UFAL era muito menor, quando a gente estava começando as atividades do campus Arapiraca, a gente nem tinha montado ainda o campus do Sertão. Então, hoje, manter um orçamento equivalente a 16 anos atrás, 18 anos atrás, sem nenhum tipo de reajuste, com o aumento de atendimento que a gente tem hoje à nossa população, é uma coisa muito complexa de fazer. A ponto de que, nesse momento, a Universidade Federal de Alagoas tem orçamento para chegar até o mês de agosto. E nós não vamos ter condição de honrar com as nossas contas depois do mês de agosto, se não houver uma revisão muito forte do orçamento pelo governo federal. A gente vai falar sobre esse assunto no segundo bloco, e eu queria que você falasse para a gente desse evento que aconteceu, pelo que foi debatido na reunião. Quais seriam as saídas possíveis para essa redução no orçamento? Na verdade, a gente quer aumentar o orçamento. Para evitar essa redução. Exato, uma ação direta do governo federal é fundamental, e a gente sensibilizou a bancada. Nós tivemos o privilégio da participação do deputado Rafael Brito, que é o presidente da Frente Parlamentar pela Educação, ou seja, aquele que faz a tangência em tudo que tem a ver no Senado e na Câmara Federal relacionada à educação. E a participação foi muito positiva. A gente teve a aquisiência dessa Frente Parlamentar com relação à importância das universidades, esse momento que está sendo vivido pelas universidades. De outro lado, além de fazer a sensibilização à nossa bancada federal, de Alagoas e da região Nordeste, nós tivemos também uma reunião de estratégia com a Sudene, já que hoje existe uma parceria muito forte nos estrados da região Nordeste, que é uma coisa ímpar em nível nacional. A região Nordeste tem uma organicidade muito forte com o consórcio Nordeste, que envolve os governadores, que envolve as secretarias de saúde, secretarias de educação. E as universidades querem ser parte ativa desse consórcio. E uma das formas de fazer isso é com a intervenência da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que poderia estar aportando parte dos recursos do Fundo Nordeste de Desenvolvimento nas universidades, dentro daquelas ações que são estratégicas para o desenvolvimento local. Então, nós tivemos o privilégio, nessa reunião aqui de Alagoas, de ter toda a diretoria da Sudene, ter a frente parlamentar da educação, todas as autoridades presentes, secretário de Ciência e Tecnologia, a nossa Fundação de Ampara Pesquisa, e para discutir formas de trabalhar em conjunto e maximizar essas atividades, particularmente aquelas que a gente tem uma interação diversa com governos, a exemplo da saúde, a exemplo da estruturação de planos diretores, de estados, de municípios, e aumento da competitividade da região Nordeste, através da cultura do empreendedorismo inovador. Além de falar da crise e pensar soluções para sair dela, essa reunião também tratou de discutir projetos que envolvem ciência, tecnologia e internacionalização dessas instituições. E esse tema se torna importante diante do grande volume de projetos e pesquisas desenvolvidos pelas federais, não é isso? Pois é, Estela, essa conversa sobre internacionalização é importantíssima. Se o Estado de Alagoas quiser ser desenvolvido, quiser ter governos competitivos, competentes, empresas competitivas, a gente tem que saber o que está acontecendo lá de fora, no país, no mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar aquilo que a gente tem de bom aqui no Estado de Alagoas para fora também. A internacionalização é parte importantíssima na formação desse conceito, particularmente dos profissionais que estão sendo formados na universidade. E a gente discutiu isso aqui nessa reunião da Andifes, da Rede Nordeste, e o objetivo maior é proporcionar interface, de um lado com Rússia e BRICS, já que tem uma ação muito forte do governo federal, e as nossas universidades têm intento de contribuir no âmbito dos BRICS, até porque eles estão muito bem preparados do ponto de vista de coisas que são estratégicas, como, por exemplo, mudanças climáticas, essas catástrofes que estão acontecendo. E, de outro lado, a gente tem uma parceria já em desenvolvimento com o Japão, e nós precisamos de estimular os nossos jovens a entenderem um pouco mais do Japão. Nós estamos precisando, enquanto cidadãos, de entender um pouco mais do Japão. Então, esse foi um dos temas tratados também nessa reunião, e a gente vai ter avanços substanciais, inclusive com uma missão técnica agora, em breve, para a Rússia, em que a gente vai tratar da cooperação com Rússia e BRICS. E, para o Japão, a UFAO já deve estar recebendo estudantes do Japão no ano que vem, e enviando estudantes, pelo menos dois estudantes, também para essa cooperação técnica, já no ano de 2025. A previsão orçamentária para 2024 não era boa. No caso da UFAO, a redução era de 4%, o que poderia prejudicar bastante o funcionamento da instituição. Mas, agora, em maio, houve uma recomposição orçamentária. É isso mesmo? Pois é, muito pequena, viu, Estela? A gente tem que lembrar que o orçamento da União, que foi aprovado pelo Congresso no ano passado, foi um orçamento enviado pelo MEC, pelo Executivo. E as universidades federais tiveram uma redução de 3% a 7%, dependendo da universidade. No caso da UFAO, a redução nominal foi de 4%. Só que esse valor é valor absoluto. Ele não compensa, por exemplo, a inflação do período ou o passivo que a universidade já tem. Então, para esse ano de 2024, a gente começou com 4% abaixo, mas já acumulando um pouco de dívida do ano passado e trazendo para cá também a necessidade de manutenção de um passivo que a gente já tem na universidade há cerca de 10 anos de infraestrutura. Então, no ano de 2024, precisamos mais do que nunca de uma recomposição orçamentária. No mês de maio, o MEC deu uma pequena aditivada, fez com que o nosso orçamento empatasse com o do ano passado. Mas mesmo se empatar com o do ano passado, a gente já sai com 6% a menos, porque é a inflação do período. Tem defasagem. Tem defasagem. Então, hoje, para a universidade zerar no final do ano, sem contar o passivo da infraestrutura, só de passivo de infraestrutura, a gente precisa da ordem de 120 milhões de reais só para manutenção de atrasados. Então, hoje, a gente precisa de 36 milhões para fechar o ano. É um valor bastante elevado em que a gente está sensibilizando a nossa bancada federal, os nossos deputados, os nossos senadores, mas vai depender, basicamente, de um entendimento do MEC e um superávit de arrecadação que permita essa concessão. Mas a gente acredita que deve sair, sim, porque senão a universidade corre riscos de não funcionar. Então, no caso específico da UFAO, essa recomposição não é suficiente? Não, essa recomposição cobriu menos de 10% do nosso rombo estimado. Então, nós já começamos por baixo. Eu prefiro acreditar, e assim tem sido feito nos últimos anos, que a gente vai conseguir uma suplementação de suspiro daqui para o final do ano, motivo pelo qual a gente não está contingenciando as atividades da universidade. A universidade, dentro daquilo que é possível, ela continua funcionando na normalidade, exceto por esse momento específico de greve. Mas as atividades de pós-graduação, de extensão, de atendimento à população com o hospital universitário, continuam funcionando regularmente. E qual era a sua principal preocupação com relação a essa redução no orçamento? Hoje, o nosso maior gargalo é a questão da infraestrutura, porque a nossa universidade está com os laboratórios didáticos, de pesquisa e as salas de aula em situação muito crítica. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem na UFAL uma infraestrutura instalada da ordem de 800 milhões de reais. Prédios, vias, pavimentação, sistema de esgotamento sanitário, sistema de água, de internet. Quando a gente tem um prédio público, o que é recomendado pelas regras da engenharia é que 10% do valor seja utilizado anualmente para manutenção. Todo mundo que tem uma casa sabe que tem que pintar a casa a cada 2, 3 anos e sabe quanto custa isso. Então, na universidade, qualquer serviço público, a mesma coisa. Nós precisaríamos de 80 milhões de reais por ano só para manutenção. Eu não estou falando novas obras, novos investimentos. Estou falando manutenção daquilo que já existe. Complexo esportivo, poda de árvore, manutenção das vias de água, de esgoto, energia elétrica, telefonia e por aí afora. Esse ano a gente conseguiu apostar 4 milhões de reais, aportar 4 milhões de reais. Pouco demais. Muito pouco. Então, tem um passivo sendo gerado. Cada vez que você deixa de fazer o serviço, a situação vai se agravando. Mas eu continuo acreditando que a gente vai superar isso até o final do ano e a gente vai conseguir manter a universidade funcionando a contenta até lá. Ainda também, além da questão financeira, há ainda toda uma patrulha ideológica que se coloca contra o trabalho das federais que, como falamos no bloco anterior, produzem o conhecimento para o país. Como é que você enxerga essa realidade atual nesse quadro? Cerca de 90% de toda a produção científica e tecnológica do Brasil é desenvolvida pelas universidades federais no Brasil, e pelos institutos federais também. A nossa universidade, aqui em Alagoas, ela é reflexo de toda a nossa sociedade. Toda vez que tem uma polarização política e ideológica na sociedade, ela reverbera dentro da universidade também. A gente é vítima de tudo o que está acontecendo na sociedade. Nesse momento em especial, nós temos tido um apoio muito forte da nossa sociedade, particularmente da nossa bancada federal, que entende a importância da universidade. Eu vou citar alguns itens aqui que são relevantes. No estado como de Alagoas, por exemplo, em que a gente tem uma saúde ainda muito incipiente, durante a pandemia, a nossa universidade, o nosso hospital universitário estava lá, era protagonista. Hoje, a gente tem ações que são importantíssimas, como, por exemplo, essa questão da subsidência pela exploração do Salgema, a universidade tem assumido várias ações de mitigação que estão fazendo diferença para a população aqui de Maceió. O fato de estar formando professores e permitindo que a nossa educação melhore, e hoje a gente tem resultados do IDEB mais recentes aqui, com vários municípios melhorando a qualidade de educação no estado de Alagoas, é porque a nossa universidade está interiorizada, está formando melhores professores em todos os lugares em que ela está posicionada. E está dando mais oportunidade, né? Sem dúvida, porque a Universidade Federal de Alagoas é o maior vetor de desenvolvimento do estado nesse momento, até pela sua força orçamentária, porque quando eu digo, por exemplo, do orçamento da universidade, existe o orçamento discricionário e o de pessoal. A somatória disso hoje faz com que a UFAL seja o terceiro maior orçamento do estado. Quando a UFAL fica com menos dinheiro, todo o estado de Alagoas fica com menos dinheiro. Sim. O maior orçamento do estado é o do governo do estado, e o segundo maior é da Prefeitura de Maceió. Logo depois vem a UFAL. Então, nós temos uma importância da manutenção do mercadinho do seu Oliveira, né? Da feira, do tabuleiro, né? Da feira lá da FETAG, do agroalimentar. Então, o recurso que chega para a UFAL fica no estado e faz a diferença. E as pessoas boas e as ações que a gente faz acabam interferindo na melhoria do estado também. Por isso que a gente tem que ter uma universidade cada vez mais forte aqui no estado de Alagoas. Agora, mudando de assunto, a UFAL está com o edital aberto, né? Para a contratação de novos servidores, técnicos administrativos, né? Esse será um reforço importante para o trabalho da universidade? Importantíssimo, né? Primeiro porque a Universidade Federal de Alagoas, hoje, ela tem cerca de 3.600 pessoas em atividade, entre técnicos e docentes, fora os terceirizados, e eles têm um papel fundamental no funcionamento da máquina, da gestão dessa universidade. E o time da Universidade Federal de Alagoas, técnico e docente, realmente é um time excepcional de qualidade. E nós estamos tendo a oportunidade agora de repor as vagas que estavam lá atrás contingenciadas. Esse foi outro efeito também, né? Sobre a universidade, o contingenciamento das pessoas. Agora, nós tivemos a autorização do MEC, estamos abrindo esse concurso, que vai ser realizado pela Fundep Zicopev, e eu espero colocar em breve mais, pelo menos, 40 funcionários, servidores técnicos, no quadro da universidade para somar nesse esforço coletivo. Maravilha. E tem também a expansão de custos em todo o Estado, né? Pois é, esse tema nos é muito caro, né? E aí, a primeira coisa que vem, você está reclamando falta de orçamento, dificuldade de manter a universidade, está falando em expansão? Sim. E aqui, Estela, a gente tem que dizer que o governo federal precisa, o governo federal tem uma dívida quilométrica com o Estado de Alagoas. Só para você ter uma ideia, hoje, no governo federal, a meta de educação superior é que 33% dos jovens de 18 a 24 anos estejam cursando nível superior, numa universidade pública ou privada. A média do Brasil, hoje, está muito aquém disso, é 23%. Mas aqui, em Alagoas, é 13%. Ou seja, precisamos aumentar a oferta de vagas para jovens, para que eles possam se qualificar e transformar suas vidas pelo viés da educação. E a Universidade Federal de Alagoas é a melhor forma de fazer isso. E a gente está trabalhando, nesse momento, em vários projetos de expansão, desde cursos de medicina, para que a gente tenha mais médicos, melhor qualidade de saúde no Estado, em Arapiraca e em Maceió. Nós estamos expandindo os cursos, estamos trabalhando na criação de novos cursos em Arapiraca, no campus do Sertão, estamos trabalhando a criação do campus do Tabuleiro do Sul, cuja sede vai ser Teotônio Vilela, e estamos começando a conversa agora com relação à União dos Palmares. E já temos aprovado pelo MEC, desde 2014, mas o MEC engavetou, o campus do Litoral Norte, lá em Porto Calvo, que a gente quer botar para funcionar. Parabéns, Tonholo, e muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada. E a você de casa, gratidão pela sua companhia. Para a Reveresse e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube, tv.verde.sbt. Tenha uma ótima noite, e até o próximo sábado, a partir da 1 da tarde, no Agenda, e às 7h30 da noite, aqui no PCP. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho